Programa Entrevista da Semana, oferecimento Unify. Eu tô unipaixonado, eu tô. Começa a partir de agora a primeira edição de 2019 do programa Entrevista da Semana, que é transmitido ao vivo pela TV Folha Regional. E também estamos em uma live no Facebook na página do jornal Folha Regional. E para abrir a série de entrevistas deste novo ano do programa Entrevista da Semana, na TV Folha Regional, está aqui no estúdio, em Adamantina, o professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que é o reitor do Centro Universitário de Adamantina, Unify. E nós falaremos a respeito de um balanço que ele faz do ano de 2018 e também a respeito dos projetos que estão previstos para o ano de 2019. Gostaria de destacar como apoiadores do programa Entrevista da Semana e também parceiros da TV Folha Regional e do jornal Folha Regional, o Centro Universitário de Adamantina, Unify. E também a Adastel, que é o maior provedor de internet com transmissão por fibra ótica e via rádio da região. Professor, seja muito bem-vindo, já desejo um ótimo ano de trabalho para o senhor e toda a equipe da Unify. E para iniciarmos, gostaria que o senhor fizesse um balanço do trabalho da sua gestão à frente da Unify durante o ano de 2018. Bom dia, Folha Regional. Que honra participar do primeiro programa de 2019. Então, antes de mais nada, eu desejo a todos adamantinenses, a toda a população da região, um feliz 2019. E realizamos todos os nossos sonhos, conquistamos, trabalhamos muito para ter muito sucesso. Estão Feliz 2019. Professor, então faça um balanço das atividades do ano de 2018 realizadas pela sua gestão à frente da FRAE. 2018, também, na verdade, nós estamos aí há um ano e meio na instituição, quando nós pegamos em julho de 2017, foi isso. E hoje estamos aqui no dia 14 de junho de 2019. Com esse um ano e meio de gestão, um dado muito importante que a gente coloca em primeiro lugar é que quando eu assumi a gestão em julho de 2017, nós estávamos com um saldo de 14 milhões em caixa e hoje, em dezembro de 2018, 32 milhões aproximadamente. Então, isso é um salto qualitativo, é quantitativo, aliás. E eu também tive a oportunidade, no final do ano, de fazer um levantamento do que que nós propusemos lá no ano de 2017 para pletear a reitoria da Unify. E eu verifiquei, fiz ali uma contagem de 61 promessas. 61 não, desculpa, 66, meia-meia, 66 ali, proposições. E aí, verificando junto com a minha equipe, depois de várias reuniões, eu percebi que dessas 66 promessas, 65% delas nós já iniciamos ou está em andamento, restando 35% que deverá ser deflagrada. Aí você pode me perguntar, desses 35%, professor, qual seria a proposta que você ainda não realizou? A construção do restaurante universitário. Você sabe que eu sou muito aberto e eu posso dizer que nós vamos sim, esse ano, tirar esse projeto da gaveta, fazer uma auditoria em cima dele e sim, já preparar para construirmos esse restaurante universitário. E outra questão também, que nós ainda falta, é a internacionalização da FAI e a abertura do mestrado e do doutorado. Mas, nas conquistas foram muitas, tanto do ponto de vista de convênios, de reformas, do início do Bloco 5, do nosso internato, dos nossos acervos bibliográficos digitais, compras de livros, contratação de professores, convênios com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, conquista de bolsas. Então, nós avançamos bastante. Criação de novos cursos e por aí vai. E, professor, dentre esses 65% dos compromissos assumidos, durante o ano de 2018, o que o senhor destaca como as prioridades, as principais avanços e conquistas à frente da reitoria da Unify? Bom, em primeiro lugar, ressaltar que todas essas minhas viagens ao Conselho Estadual do Estado de São Paulo foram muito produtivas. Nós tivemos aí nove cursos reconhecidos. Nós tivemos seis adequações curriculares. Eu participei a cada 15 dias da plenária e sempre ouvindo todos os conselheiros reconhecendo e falando bem da nossa Unify. Também, uma das grandes conquistas foi o contrato do acervo digital, a biblioteca virtual com o Sevier, uma das maiores do mundo para os nossos alunos. Também, uma grande conquista foram as reformas de várias salas. Eu até anotei aqui. Nós fizemos reformas da sala 4, 5, 10, 11, 12, do telhado do Campos 1. Fizemos a reforma do piso, 4 e 5. Nós também compramos uma autoclave nova para o curso de odonto. Você sabia que o curso de odontologia, a clínica de odontologia da Unify, faz entre 2 mil a 3 mil atendimentos por ano? Sabia disso? Nós também avançamos bastante, onde, em todos os convênios que realizamos com Mirandópolis, com Tupã, o convênio que nós fizemos aí com Aracatuba, também o convênio com a Santa Casa de Adamantina, o repasse de R$ 171 mil, uma das maiores conquistas. A lei que permitiu a reforma da UTI, a ampliação dos leitos, também o nosso convênio com a rede pública, as conquistas das residências multiprofissionais, as conquistas de bolsas no PIBIT e de 90 bolsas da residência multiprofissional, a conquista da residência multiprofissional na área da medicina, os convênios com a PAI, os convênios com o PAI Nosso Lar, também, e isso tem que ser destacado, a grande conquista para se iniciar agora, em julho do primeiro semestre, o internato do curso de medicina. Fora todos os materiais de reposição que nós fizemos, e também, é claro, a contratação de mais de 40 professores só para o curso de medicina, porque não avançaram, precisou ter novas disciplinas, também cuidando dos outros cursos. E uma coisa muito importante, foi uma promessa de campanha na nossa própria gestão, que foi o treinamento e o aperfeiçoamento dos professores. Trouxemos especialistas aqui para fazer o treinamento dos professores na plataforma Google Education. Também, uma das outras grandes conquistas foi a inauguração do estúdio do EAD e a criação de quatro cursos de ensino à distância semipresencial. E também um curso de pós-graduação novo, que é a engenharia ambiental sanitária, e a abertura de três cursos novos. O curso de biomedicina, muito procurado, o curso de ciências contábeis, e o curso de estética e cosmetologia. E também, agora para 2019, o curso de arquitetura e urbanismo. Tem muitas outras coisas que eu vou levantar aqui. Mas fizemos muito mais coisa que isso. Para você, que começou a nos acompanhar agora, está sendo veiculada ao vivo pela TV Folha Regional, através do site folharegionaladamantina.com.br, a primeira edição de 2019 do programa Entrevista da Semana. E está participando aqui no estúdio da TV Folha Regional, o professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que é o reitor do Centro Universitário de Adamantina Unify. Estamos falando, ele já disse, a respeito de um balanço do ano de 2018 na instituição. E também gostaria de destacar alguns parceiros do programa Entrevista da Semana, da TV Folha Regional, e também do jornal Folha Regional, como o doutor Tayro Rossoumi, da Clínica de Olhos Tayro Rossoumi, e toda a equipe. Também o doutor Gustavo Junqueira Machado, do Hospital Veterinário Cevap, além da doutora Maria Amélia Ábido Barreto, que é a presidente da Unimed de Adamantina. Também nos acompanho, através da live, o professor Renata Belém Geraldo. E, professor, falando agora a respeito de 2019, quais os principais projetos, os maiores projetos que estão previstos para serem implantados neste novo ano? A reforma do pronto-socorro, toda a adequação da Santa Casa de Adamantina para tornar o centro de referência para o internato do nosso curso de medicina. A instalação agora, no primeiro semestre, do centro de simulação realística, as mesas 3D, todos os equipamentos para os nossos alunos. A continuidade do... Aí, agora, o edital vai ser lançado entre hoje e amanhã. Também, o centro integrado de saúde. Você veja que muitas coisas que a gente já fez, eu nem coloquei aqui, aí outros vão me cobrar, mas você não falou do PEPAF, que é o Programa de Agricultura Familiar, você não falou da nossa de profissões, das inovações, não dá para falar tudo. Esse centro integrado de saúde, com a parceria com a prefeitura, vai ser muito importante, junto com o prefeito Márcio Cardim, que já me garantiu e vai estar tudo pintado, colocado ali todos os equipamentos, que está ali disponível, para que a Unifar, nos seus cursos de saúde, possa lá desenvolver até 18 especialidades. Uma das coisas que eu não falei aqui, que foi uma grande conquista para o curso de medicina, e para a cidade, para os cursos de saúde, foi o Ambulatório de Especialidades, onde a população, lá tivemos muitos atendimentos. Eu não falei aqui, mas vai ser a continuidade para o ano 2019, é o Programa PSIL, que é o Programa Social Itinerante da Unify, que atende, ali faz atendimentos de odonto e medicina, nas escolas. Então, o projeto piloto foi desenvolvido ano passado, da Projetoria de Extensão, junto à Secretaria de Saúde, onde os atendimentos ali, é integrado à Santa Casa e ao pronto-socorro. São 161 atendimentos lá, os alunos, na Escola Aleurico, lá do Jardim da Adamantina, e agora nós vamos passar por todas as escolas municipais aqui, da cidade de Adamantina. Sempre na parceria, com a Prefeitura, com a Câmara, com o Judiciário, com a comunidade, com a sociedade civil. É isso que eu digo, né? A União faz a força, e nós estamos sempre aí, fazendo essas reuniões para a melhora. Professor, falando especificamente a respeito da retomada da construção do Bloco 5, o senhor diz que será aberto o edital da licitação. Que fase que está a obra e o que deve abrigar esse bloco? Da melhor forma possível, ela vai dar só continuidade, foi feita a auditoria, está tudo certo. Então, o que vai ali? Vai ser dada essa continuidade, essa fase de período de licitação, que tem um pouco de demora, pode ter recurso ou não, etc. vem sendo uma empresa, aí a obra vai dar continuidade de onde parou, que ela parou no baldrame, a hora que ia começar a subir as paredes, aí ela parou. Então, provavelmente, daqui a alguns meses, vocês já vão passar na pista e vão ver as paredes levantadas. O que vai abrigar? Esse nosso centro de simulação realística, que é temporário lá no bloco 4, no campus 2, ele vai ser transferido lá para esse prédio do bloco 5. Mas lá também vai ter salas de aula, auditórios, vai ter também centros ali para os alunos aprenderem, fazer operações, procedimentos. Então, ali vai ser, tem 3.229 metros quadrados para desenvolvimento, anfiteatros, não vai ser só para o curso de medicina, vai ser para todos os cursos da área da saúde. E também até para os cursos de humanas. Por exemplo, medicina legal, pode ser feito lá. Sem falar que nós teremos ali setores onde poderão ser acompanhados. nós teremos um convênio com um hospital lá em São Paulo, de ponta. Os alunos poderão assistir aqui através de procedimentos, fazer essa leitura e esse acompanhamento. Nós teremos lá salas de 514 lugares, para você ter uma ideia. Então, a Unify precisa do bloco 5. Então, nós vamos fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Não adianta. Não tem como fugir. Então, você que está acompanhando essa transmissão da TV Folha Regional, é a primeira edição do ano de 2019 do programa Entrevistas à Semana. E o convidado de hoje é o professor doutor Paulo Sérgio da Silva, o reitor do Centro Universitário de Adamantina Unify. Estamos falando a respeito do balanço feito por ele no ano de 2018 e também os principais projetos que serão implementados a partir deste mês, que é janeiro de 2019, para esse novo ano. Destaco também outros apoiadores do programa Entrevistas à Semana da TV Folha Regional de Jornal Folha Regional, como o senhor Antônio Mázaro e toda a equipe da Comercial AguaPi. além do senhor Nelson Baraldi e da Jaqueline, que são da equipe e da diretoria da Instituição Capaz de Adamantina. Professor, agora a gente falando a respeito dos cursos. O senhor disse que dois já foram implementados, que é Bio e Medicina, e também o curso de Ciências Contábeis e também Arquitetura. Para 2019 existe a previsão de novos cursos ainda para serem buscados? Sim, então. Então nós criamos o curso de Biomedicina, Ciências Contábeis, Estética e Cosmetologia, que é tecnólogo. Existe sim. Agora a criação, nós vamos batalhar, para o curso de Arquitetura e Urbanismo. e outros também, também a programação que nós temos para ampliar a oferta do curso de IAD no estúdio. Hoje nós temos os cursos criados, novos, as inscrições estão abertas, www.unify.com.br Programação de Jogos Eletrônicos, foi o curso criado, Nutrição Clínica, Gestão Empresarial e Marketing, Tecnologia e Educação e Inovação. Esse curso de Tecnologia e Inovação e Educação, Educação e Inovação, ele é totalmente voltado para o pedagogo, para os professores da rede pública, para interagir com as suas novas tecnologias, porque hoje o aluno é diferente, Ricardo. Nós temos que estar preparados para isso. E a Unify está se preparando para esse novo momento. O estudo do IAD foi feito para isso. Você sabe que hoje o MEC baixou uma portaria de que cursos que têm o ENAD 4, pode ter até 40% das disciplinas oferecidas em AD. Hoje é permitido 20% pelo Conselho. Nós não temos nem essas 20%. Nós vamos começar a oferecer. Cursos presenciais tem que ter uma parte também de ensino à distância. Porque é a tecnologia. E eu acredito, como você me fez essa pergunta em 2019, eu acredito no fortalecimento da economia brasileira, eu acredito no Estado de São Paulo com esse novo governo, que nós vamos poder buscar muita verba, vamos poder fazer muita parceria. Eu acredito na gestão dos freios da Santa Casa de Damantina, eu acredito que nós vamos fazer grandes reformas e que a Santa Casa de Damantina vai ser o grande centro de referência desse curso de medicina e da região da Alta Paulista. Eu acredito, já está a caminho. Professor, então, para finalizarmos, o que a população de Damantina e também os universitários podem esperar da reitoria da Unifai, de toda a equipe, para este ano de 2019? Pode esperar muito trabalho, muito empenho, muita qualidade de ensino. Só para você ter uma ideia, falando em números, que eu gosto muito de falar em números, o que não pode ser mensurado, não pode ser melhorado. Então, só lá na Santa Casa de Damantina, se você pegar a reforma da UTI, junto com os equipamentos, são mais de 3 milhões de reais. Também, do pronto-socorro, mais de 3 milhões de reais. Só lá no Bloco 5, são 7 milhões de reais, com todos os equipamentos, etc. Ali, que vai ser alguns equipamentos, também tem que ter, porque não adianta nada você fazer um bloco que não tem outros equipamentos. Vai ter funcionário. E fizemos também o concurso, aliás, fizemos, lançamos o edital, e agora o concurso vai ser no dia 27, os concursos para os novos funcionários, como pregava a lei. Agora, nós temos sim, que melhorar o nosso resgate aos nossos antigos alunos para eles virem fazer pós-graduação na Unify. Nós temos que criar novas oportunidades na Unify. Os cursos que o mercado derrubou, infelizmente, em alguns cursos o mercado derruba, e isso não somos nós, o Brasil inteiro está sentindo isso, porque a educação está mudando. Eu não sou a favor de fechar curso, pelo contrário. Vamos dar um exemplo. Se um curso não está indo bem, ao invés de fechar o curso, criamos um tecnólogo. O tecnólogo é uma inserção rápida no mercado de trabalho. E hoje, o mundo caminha para que os cursos, não é que o curso vai acabar, o curso vai ser reformulado, Ricardo. É isso que precisa. Então, eu tenho um sonho de que, ao invés de exterminar cursos, que eu sou radicalmente contra, a gente transforma esses cursos em tecnólogos. Porque daí, baixar para dois anos, dois anos e meio, incentiva. Então, para você ver, nós temos, nós somos uma autarquia, o que nós precisamos é, sempre com esse diálogo, com a prefeitura, com a Câmara, e com o judiciário, sempre, com esse diálogo, tentar melhorar cada vez mais a oferta e a qualidade de cursos da Unify. Porque devemos lembrar aqui, a Unify, ela não é particular, ela é pública, é uma autarquia. Todo o dinheiro que entra nela, ela tem que ser reinvestido. E tem que ter, sim, essa atenção para a comunidade. Por quê? Porque através dos estágios, através da extensão, é que você melhora a qualidade do curso. Então, sim, a Unify tem a responsabilidade social e essa responsabilidade junto à comunidade. E isso, nós não podemos deixar de lembrar. Lógico que a instituição, ela precisa de lucro, ela precisa sempre caminhar aí com cursos que têm sustentabilidade, eu estou lutando para isso. Cursos que não tiveram essa sustentabilidade, eles poderão ser substituídos por um curso de tecnólogo, mas nós temos esse compromisso com a sustentabilidade, sim. Nós temos compromisso com a comunidade. Muito obrigado pela presença. Você acompanhou a primeira edição do ano de 2019 do programa Entrevista da Semana, que contou com a participação do professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que é o reitor do Centro Universitário Bria da Mantina Unify. Programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Unify, e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e eu te espero em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!